Salve, salve galera, beleza com vocês, tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada E hoje galera, o vídeo é legal viu, o vídeo é legal, legal, legal Tô indo ali fazer um negócio, vocês vão gostar pra caramba mano, cê é louco Então vamos que vamos, solta a vinheta e vamos pro vídeo, chama Fim de semana, tô de nave na quebra Então galera, eu tô indo ali no Dudu Susten hoje A gente vai fazer uma ponta de eixo aqui no Polo, levando pra lá Ele falou que o carro fica pronto em um dia, mas será meu Deus, ele fica Então é isso aí, vai acompanhando aí o caminho, tô aqui na Ceilândia Benço dos carros baixos em Brasília E vamos que vamos, vou ver se eu encontro algum no caminho aí pra mostrar pra vocês Simbora Cheguei né pai Cheguei nos caras, aí Os projetos É aqui que é o açougue de lata Aí, aí meu filho, onde cê tá? Como é que cê tá, de boa? Bom ou não? Tá bom, peraí, deixa eu pegar na... Troquei de mão, troquei de mão Agora sim Pra facilitar a sua vida Cheio de coisa aqui na ONG, e aí bebê, como é que cê tá? Só o ouro Olha os moleque aí, ó Só os bravos aí, tá? Bora ou não bora? Bora ou não bora? É hora da tarde, eu quero comprar a conta de eixo delivery e chega de hora da tarde Pois é, eu achei que cê só abria essa hora, pô Oxi, moço Dodô falou que vai vir meio de roda Meio de roda Meio de roda Meio de roda aí, ó Em um dia Em um dia Ó, eu tô filmando hoje Tô filmando hoje E hoje ainda o vídeo vai ser finalizado, pô Sabe de Gol G4 tem que isso? Pois é, véi Onde é que você arrumou? Isso aí, já veio no carro, né? Parece a chave do Piqui, pô Parece a chave do Piqui, né? A mesma coisa Eu vou fazer uma canivete pra ele O bicho meteu na contramão e... Foda-se Meteu na contramão e tchau, meu amigo Tá aí E aí, Dudu, como é que vai ser esse trem aí? Explica aí pra galera Ponto, gaba, pontinha de eixo gaba Meia caixa Meia caixinha, né? Meia caixa vai cortar ali o... Primeira folha, né? Primeira folha, vamos arrancar? Vamos arrancar, vamos arrancar Hoje eu tô... Trazerinho daquele jeito, né? Aquele jeito Arrancado Você tá doido, Piqui Já carimbamos que foi o... O banner ali, ó Olha o nave Olha que joinha, pai Você tá doido? Olha que joinha, pai Aí sim, viu? Aí, ó Quem lembra desse... Desse maluco aí, Fih? Vou botar maluco Quem lembra, lembra Esse aqui é o palha da tua esposa, pai Você tá doido? Aí sim, aí é... Aí é... Caraca, moleque Ela falou que logo mais a menina Você ainda tem que cortar a menina Cortar a primeira lata ali Você tá doido? De menina, viu, pai? Carro de menina Aí, ó Já emendando Tem o piquizão aqui do Dudu Que é doideira também, hein, Fih? Você é louco Olha aí Top, pai Quando tiver pronto esse projeto aí Vamos gravar ele no canal Vamos, com certeza Vamos pra cima Você tá doido, Fih? Olha o golzinho Vindo montadão, Fih Detalhe pro motorista, viu? Hum Você é louco, Fih Aí, ó Quando eu falo que aqui na Ceilândia É o berço dos rebaixados Você tá entendendo Entendeu? Aqui é o teu barulho Olha o Dudu, ó Finalizando mais uma compra Você tá doido aqui, meu amigo? Aqui o carro, se não for rebaixado Pelo menos Ele tem uma rodinha Pelo menos Pelo menos ele tem uma rodinha Vou ficar aqui na beira Filmando aqui Enquanto desmonto o polo ali Pra eu mostrar pra vocês O que vai fazer ali Vou ficar aqui filmando Os carros baixos passando Você olha aqui, ó Ó, vou dar um zoom aqui Vai ficar ruim a qualidade aí Mas só pra vocês verem, ó Tem um Golf ali, ó E tem um Corolla lá na frente Que não tem nada a ver com o Dudu aqui, mano Tem nada a ver Tá ali, ó É do pessoal Que mora aqui Tá bom? O maluco chegou, filho Só vi que tava gravando, não? Pô, tá ligado, né, mano? Aqui é o tempo do outro Aí Você tá doido Os moleques chegou Porque onde eu tô, pai É bagunça Onde eu tô Os moleques cola, pai É isso, amor? Tá doido Tá doido Tá doido E aí, bebê? Tá melhor Vai tomando É, já veio já Mas de uniforme, né, pai? Dá tudo susto, hein E aí, bebê? E aí? Essa aqui é a peça? Essa é a peça do seu carro Essa é o novo eixo, mano É o novo É a nova ponta aí de eixo Isso Tá pequena ou tá grande, pai? Mano, tá pequena Essa é como você falou pra mim Que quer fazer ela não tão esculachada, né? Não tão agressiva Ela tá menorzinha Essa aqui, ó Você vai se ligar que é o mesmo desenho Tipo, o mesmo eixo O mesmo desenho de eixo Só que aquele lá inteiro, ó Ela tem desenho aqui Que encaixa o original no eixo Ela vai cortar essa peça original do seu eixo Pra ela ficar um pouquinho mais baixa assim, ó Ai, que lindo Aí eu já faço Ela com essa parte reta Bora lá, vamos mostrar Vamos lá Vamos mostrar na prática Essa aqui é pra você saber Aqui, ó Ela vai cortar aqui agora O eixo aqui Por isso que eu falei pra você Aquele dia que ele vai ficar Um eixo irreversível Não volta mais pro original Que é a ponta parafuso aqui E vamos vir com a nova Nova peça Aqui, ó E a furação vai ser aqui agora Entendi Entendeu? Se fosse fazer uma ponta grandona Tipo, exemplo, meu carro Meu carro apontou aqui, ó Que é uma menina na ponta de... É, ela... É a que eu chamo de triplex Aí você vai cortar aqui Vai ficar uma menina aqui assim, ó Entendi Quando ela vai cortar a primeira folha Vai dar um resultadozinho da hora E também sou vindo, tá vindo lá pra fazer ela Fazer ela recuadinha Pra ajudar você com a roda mais pra dentro É isso mesmo É isso que a gente... Marcia pra cima? Tinha feito lá aquele dia Botar um pouquinho mais pra dentro a roda Pra não... Com a furação original também, viu? Vamos manter a rosca original Manter os parafusos original Top Demorou? Top Pra cima, filho Agora ele vem baixo De verdade, viu? Agora Vem cá Deixa eu comentar um negocinho com o seu público, mano Cara, Dudu Agora que cortou Acho que eu não quero mais não, pai Agora que cortou Acho que eu não quero mais não, hein É o que? Desistiu? Porra Não tem garantia Não tem garantia Já ela Cortou o buguete Não sei como o portão volta A Tomás foi o porco Acabou, filho Olha aí, galera, ó Tá colocando ela pra trás aí Pra dar o espaço na roda, né, mano? É Que aí a roda não vai ficar pegando aqui Porque geralmente ela pega bem aqui, ó Sua roda é muito taluda A linha 7 Quer dizer, vai rodar abaixo Com força nas talas 7, filho Cê tá dele Agora sim Mais? Vai Aí, tá bom, boy Tá bom Tá bom? Tá bom Tá bom Tá ligado o que ele tá fazendo ali, né? O que ele tá fazendo, Dudu? Ele tá botando o carro no nível Pra soldar as duas pontas certinhas Não aconteceu de ficar torto o carro, tá ligado? Aí bota o carro no nível certinho ali Agora pode nivelar aqui certinho a chapa É bem ali, ó Eu filmei Só voltar o vídeo aí Deu pra ver? Deu pra ver Top Aí o carro não fica torto E a ponta fica certinha, pai Exatamente Pra cima, né? Top Vamos pra cima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Chegar cedo, tchau É, se vai chegar cedo Tá bom Mas vai Deu um probleminha ali O que foi que aconteceu ali? O carro não recuou muito o eixo, né? Mas foi muito sagaz no estragão Entendi Não vai dar certo Aí tá lixando ali pra caber o cubo agora A vontade de rir é grande, mas de chorar é maior, viu? É que ele falou assim, ó É que ele falou assim, ó Não vai cortar hoje, mas vai rodar baixo E tá batendo Tá batendo mais onde pega a roda ali já, né? Onde já tem as marcas, né? Onde já tem marca mesmo Fala até a ponta Ô, Matheus Diogo Dudu ali, mano Ah Então, galera Vou finalizar o vídeo por aqui Vocês viram aí o processo aí de Colocação na ponta de eixo Solda e tal Próximo vídeo Eu vou mostrar o resultado de como ficou A gente já vai cortar a lata Né? Ainda vai cortar a primeira lata Não deu pra cortar hoje A gente teve uns probleminhas ali na hora De colocar o disco O cubo, na verdade, né? Então, é... Vou deixar pro próximo vídeo Obrigado por ter assistido até aqui Tamo junto Vamos acompanhando esse projeto aí Que vai ficar massa demais Tá só no começo do projeto do Paulinho Então, tamo junto Um abraço E isso aqui é nave de quebrada Tchau 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 Obrigado.